Mas o presidente Fernando Henrique tem toda razão, isso é destino. Não é você, vamos dizer, explicitamente que escolhe, eu quero ser presidente, você vai ser presidente. Ele conta o caso dele, inclusive. Ele, o presidente Fernando Henrique, era senador da República, aqui por São Paulo, do PSDB. Ele foi convidado pelo então presidente Itamar Franco, que era vice. Ele estava se constituindo Collor. Isso, Itamar também foi destino, porque ele era o vice do Collor. Como é que ele ia imaginar que ia ter o impeachment do Collor, o Itamar Franco, o jeitão dele, mineirão, etc. Mas uma boa pessoa. O topetão. É, o topetão, aquele negócio do carnaval lá da menina, mas enfim, não era do mal, era uma boa pessoa. Quem é que ia imaginar que ele mesmo seria presidente da República? O destino, o destino levou ele a presidente da República. E ele convidou o Fernando Henrique para ser primeiro ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. O presidente Fernando Henrique aceitou. Depois para ser ministro da Fazenda. O presidente Fernando Henrique estava nos Estados Unidos, ele me contou essa história. Ele estava em Washington. Ele era o chanceler brasileiro. Estava em Washington, numa reunião com a chancelaria americana. O Itamar telefonou para ele, olha, você tem que voltar para assumir o ministério da Fazenda. Mas o presidente Fernando Henrique falou, mas presidente, eu não sou economista, eu sou sociólogo. E eu estou aqui cuidando dos assuntos que você me pediu na diplomacia. Não, não, volta que você vai assumir o ministério da Fazenda. Tinha saído, tinha pedido demissão, então, ministro. Ele voltou, assumiu o ministério da Fazenda, fez o plano real com uma boa equipe de economistas, se credenciou para ser candidato à presidência da República. Foi candidato e ganhou. Então, é o destino, e ele tem razão. Ele dá o próprio exemplo, e o exemplo do Itamar Franco, para dizer... Ou o Sarney, lembra-se? O Sarney era vice de Tancredo Neves. Verdade. O Brasil elegeu Tancredo Neves, vamos dizer, nas diretas já, na voltas diretas já, na redemocratização do Brasil. O Brasil, todos mobilizados, sensibilizados por Tancredo. Tancredo eleito, depois de eleito, teve aquela situação fatal, que levou a vida, ele não assumiu. Ele foi eleito em vida e morreu antes de assumir. E quem foi o presidente do Brasil? José Sarney. Quem é que imaginaria que José Sarney seria presidente do Brasil? Ele seria um bom vice do Tancredo Neves. E acabou sendo presidente do Brasil. Então, é destino. Mas isso não responde a pergunta, porque tu quer esse destino? Eu acho que você pode. Eu quero lutar pelo meu país, Monarca. Eu gosto do Brasil, amo o meu país, amo as pessoas, amo a vida. Eu tenho procurado ajudar muito as pessoas mais vulneráveis do Brasil, ajudar os mais pobres. Eu acho que nós temos um país mais vibrante na sua economia, gerando emprego, gerando oportunidade, e reduzindo as diferenças sociais também. E eu acho que eu e um conjunto de pessoas, nós podemos fazer isso. Fazendo um governo honesto, transparente, decente, transformador, e que você volte a ter orgulho do Brasil. Nós perdemos o orgulho de ser brasileiros. Você perdeu o orgulho de ser brasileiro. Não sei se eu tive um dia. Bom, eu perdi o orgulho de... Mas muito mais da máquina do Estado do que do povo. É, o povo eu gosto do brasileiro. Só que eu acho que a gente foi sequestrado e o governo é tipo o nosso inimigo. Mas isso fez com o quê? Você perdeu a esperança. Outro dia eu vi uma pesquisa publicada pelo Datafolha, que mostrava que 73% dos jovens, Igor, pesquisados, iriam embora do Brasil. Se pudesse, iriam embora do Brasil. 73% dos jovens. Isso é desesperança. Não, isso é... Isso é para você não ter amor pelo seu país, porque o seu país não tem amor por você. É. Quer dizer, como é que fica o Brasil com 73% dos jovens, que se puderem ir embora, vão embora daqui? Porque não acreditam no país. Estão certos de ir. Porque eles têm mais oportunidades lá fora. Estão certos de ir. Você está correto. Então nós temos que resgatar a vontade de ser brasileiro. Eu quero ficar aqui. Mas para isso você precisa ter liderança, precisa ter pessoas que você confia. Precisa ter um país que você diga, putz, agora eu vou ter a oportunidade de ter o meu negócio, de ser empreendedor, de ter um governo transparente. De parar, do Estado parar de me atrapalhar. As leis aqui elas não fazem sentido nenhum. De não achar que rachadinha é uma coisa normal, pode fazer rachadinha. Pelo amor de Deus. Para comprar casinha, comprar escritóriozinha, para comprar mansão em Brasília. Comprar, voto com emenda. É, voto com emenda. Fazer Copenhagen. Pois é, fazer lojinha da Copenhagen. Então, você entendeu? Não incendiar a Amazônia. Enfim, ter respeito pelas pessoas, ter respeito pelos negros, pela diversidade, pelas mulheres, pelos quilombolas, pelos índios. Mudar o Brasil, isso é possível. Fernando Henrique fez. E de certa maneira, até foi um curto período, o presidente Temer também ajudou. Vamos ser justos. Qual é a forma trabalhista? Foi. E foi muito útil, foi importante. Agora, o presidente Fernando Henrique, em oito anos, ele ajudou a transformar o Brasil, fez a lei de responsabilidade fiscal. Todos os programas sociais que depois o Lula embalou, foram criados no governo Fernando Henrique, com a dona Ruth, e com uma equipe competente do governo Fernando Henrique, com os genéricos, com o Serra, que era ministro da Saúde. Então, oito anos, o presidente Fernando Henrique fez uma transformação no Brasil, e nos dava orgulho. Cada vez que a gente viu o presidente Fernando Henrique indo ao exterior, sendo recebido por chefes de Estado, se pronunciando na ONU, sendo recebido na Europa, no Japão, na China, putz, que orgulho. O cara fala francês, fala inglês, fala espanhol, se apresenta bem, é um jeito respeitoso, todo mundo respeita, a economia indo bem, o Brasil progredindo, o respeito à ciência, o respeito à saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, um sucesso, uma referência mundial, uns genéricos, a economia gerando empregos, trazendo novos investimentos, desestatização. Você lembra? Dormiu muito, era de cara, pior que eu lembro. Telefone aqui custava uma fortuna, você comprar uma linha de telefone, foi o governo Fernando Henrique, que privatizou a Telebrás, e mudou a história das telecomunicações no Brasil. Você não lembra, mas pra você ter um telefone, você tinha que ser muito rico, pra ter um telefone. Eu já ouvi falar disso. Não era nem um celular, é pra ter um telefone. Ele mudou. Ora, então é possível mudar o Brasil, o Brasil é maravilhoso. Pessoas alugavam a linha de telefone. Alugavam a linha de telefone. Ele estava cuidando da mudança, ia mudar de qualquer jeito. O Igor sabe, já tinha empresa de telefone, era ativo, um telefone custava uma fortuna. Olha o que um homem fez em oito anos, mudou o Brasil. Então é possível, o Brasil é bom, o Brasil é grande, o Brasil é forte, é poderoso, e tem um povo maravilhoso. Ora, tem um governo que é, primeiro, é um maluco, completo, completamente maluco, ideológico, e absolutamente autoritário. Então, com este homem, nós não vamos mudar o Brasil. E desculpe aqui, os petistas, também não será com Lula, porque eu não acredito, Monarco, e desculpe, eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas para mim, os fins não justificam os meios. Você não vai dizer para mim, que você pode roubar o dinheiro público, porque você está ajudando os mais pobres. Você tem que ajudar os mais pobres, sem roubar o dinheiro público. Sim, com certeza. Eu também espero que não aconteça essa dualidade de merda. Mas esse lance que tu falou do Fernando Henrique aí, que ele guiou, opa, não sei o que, beleza, durante o período dele foi mesmo, mas eu não gosto de pensar num salvador da pátria, foi isso que trouxe o Bolsonaro. E eu não gosto de ficar falando assim, ah, foi o presidente que fez isso. Não foi o presidente que fez isso, foi a sociedade evoluindo, a tecnologia. Pô, o telefone ia mudar, o Steve Jobs ia inventar o iPhone, e a gente não ia ficar com aquelas, não foi o Fernando Henrique Cardoso que falou assim, telefonia, agora melhore, tá ligado? Teve alguém que teve que dar o primeiro passo para isso. Sim, ele pode ter sido um bom gestor e tal, mas é um... Alguém teve que dar o primeiro passo, e um líder tem que ter coragem para dar o primeiro passo, para dizer, apontar para o país, qual é o caminho do país. Se você não tem esse líder, não tem caminho. E se não tem caminho, as pessoas gostam de ser lideradas, e gostam de compartilhar, mas gostam de compartilhar coisas boas, não coisas ruins. Você não gosta de compartilhar loucuras, você não gosta de compartilhar agressões, arma apontada para você, ou dizer, Igor, vamos resolver isso aqui no tapa. Não é assim, você tem que construir um país, em harmonia, mas com liderança, com pessoas que saibam o que fazer. E aqui, só para citar o mesmo exemplo, Fernando Henrique soube fazer isso. E muito bem, e é possível fazer de novo no Brasil, sem Lula, e sem Bolsonaro, sem ser desrespeitosos, nem a um, nem a outra.